Dia 14 de dezembro de 2010, um dia memorável, um dia inesquecível, um dia que se é lembrado todos os anos e hoje está fazendo 10 anos do Mazembe Day. Vamos falar de toda a história por trás do Mazembe Day, o que aconteceu até a data e o que aconteceu após ela. Mas antes de começar o vídeo, galera, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, onde vocês veem notícias de qualquer time do mundo, acompanham tabelas de qualquer campeonato e ainda vocês acompanham os jogos em tempo real. E também assistem jogos da Bundesliga, que é a Liga Alemã, e a Ligue 1 também, que é a Liga Francesa, com PSG, Neymar e companhia. E vocês podem estar tendo esse aplicativo baixando pelo link na descrição. Baixem pelo link na descrição, porque, mano, ajuda demais o canal vocês baixando por ali. É tanto para Android como para iOS o mesmo link, fechou? Baixa ali e aproveite. Então vamos contextualizar tudo o que aconteceu até o Mazembe Day, que foi no dia 14 de dezembro de 2010. O Internacional vinha de anos de vitórias, de glórias, de títulos. Anos difíceis para nós gremistas, confesso. Internacional campeão em 2006 de Libertadores Mundial. Depois, em 2007, nós gremistas tivemos a infelicidade de estar perdendo na final da Libertadores para o Boca Juniors, onde a gente achou que poderia ser a virada da chave, mas não aconteceu. Em 2008, o Internacional foi campeão da Sul-Americana, um título inédito para os brasileiros. Em 2009, o Internacional foi vice-campeão do Brasileirão, ficando apenas atrás do Flamengo por dois pontinhos. Isso mesmo. Claro que teve uma ajudinha aí do Grêmio, mas enfim... Gol para as costas, cobrou o escampeio na área, chegou, tocou para o goleiro, gol! Gol! Gol do Grêmio! Gol! Gol! Gol do Grêmio! Gol do Grêmio! O topo imédito aqui no Rio Grande do Sul, a torcida do Internacional vibra com o gol do arqui-rival. Gol do Grêmio! O gol do Grêmio deixa o Internacional mais perto do título. Vamos lá, Inter, vamos lá, Grêmio! É nóis! Campeão Brasileiro 2009! Gol do Grêmio! 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 Bora para o próximo ano! 2010! O Internacional se sagrou campeão da Libertadores. É, galera, vamos contextualizar então um pouco como é que foi essa caminhada do Internacional para Libertadores de 2010. e 10. Na fase de grupos, com o técnico Fossati, foi tudo muito tranquilo. O Inter passou em primeiro lugar, passando por cima de Emelec e Deportivo da equipe do Equador, além também do Serro do Uruguai. Foram três vitórias e três empates. A partir da fase eliminatória, começou a maratona contra argentinos. Nas oitavas, o Inter passou pelo Banfield. Nas quartas, pelo Estudiantes, que era o atual campeão. Na semifinal, um velho conhecido, o São Paulo, rival da decisão de 2006. E agora, novamente, perdendo para o Internacional, só que na semifinal. E na grande final, foi disputado contra o poderoso Chivas Guadalajara do México. É, mano, Chivas do México, vocês devem estar perguntando. Como o time do México? Sim, antes, tinham times, como é que eu posso dizer, convidados para jogar na Libertadores. E os times do México acabavam participando. E por algum motivo, o Chivas Guadalajara chegou na final e estava lá disputando com o Internacional. Foram duas vitórias. 2x1 como visitante e 3x2 no Beira Rio. Assim como acontecerá quatro anos antes, o Internacional foi campeão da Libertadores mais uma vez. Dois títulos da Libertadores em quatro anos. E o Internacional poderia ser bicampeão mundial. Acreditem se quiser. O Internacional estava muito próximo. Tudo que se falava era em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi. Por que Abu Dhabi? Porque era Abu Dhabi onde o Internacional iria jogar. Estavam falando em Inter versus Inter. Vai ser Inter e Inter. Porque a Internacional de Milão havia sido campeão lá da Champions League. Então, já estavam todos contando com o Internacional contra o Internacional. Iria acontecer esse confronto. Mas... Esqueceram que tinha um jogo antes. O Internacional iria enfrentar o Mazembe. Mas por que que estavam contando com o Inter versus Inter? Porque nunca na história um time sul-americano tinha caído na semifinal do Mundial. Nunca na história. E o Internacional foi enfrentar o Mazembe com aquele saltinho alto, com aquela soberba de já estamos na final. Então vamos falar como aconteceu tudo isso. Deu tudo errado do início até o fim do Mundial. As vésperas do embarque, o clube perdeu dois dos integrantes de sua lista. O Gleidson, que estava lesionado. E o Rodrigo, vetado por problemas burocráticos. Por isso, teve que chamar atletas árabes para compor o time de treinamento. E a viagem de ida foi uma tragédia. A delegação passou quatro horas parado na Nigéria. Não havia ninguém no aeroporto de Lagos para receber o avião fretado do clube. Jogadores e torcedores estavam impacientes. Houve pedidos de propina para que o abastecimento fosse realizado e o voo pudesse seguir. E o clima era de confiança no Mundial. Embora não houvesse sinais de salto alto, o Inter chegou a Abu Dhabi em situação oposta a 2006. Azarão e campeão quatro anos antes. Desta vez, era visto até como favorito, dada a má fase do Inter de Milão, seu principal concorrente. O elenco viu o jogo entre Pachuca e Mazembe pelas quartas de final. Boa parte dos jogadores, embora não tenham manifestado isso publicamente, saiu do estádio com a impressão de que o time africano era forte fisicamente, mas frágil nos demais aspectos, especialmente na defesa. Três dias antes da partida, uma situação chamou a atenção. O técnico Celso Rotti e o capitão Bolívar, convidados a tirar uma foto com a taça, chegaram a segurá-la. Seria o único contato com ela. Veio o dia do jogo e a Abu Dhabi recebeu uma invasão histórica. 10 mil torcedores colorados cruzaram o oceano para apoiar o Inter. O time estava em casa, era uma festa vermelha, o ambiente estava armado para uma vitória, para a classificação, para a proximidade do bicampeonato mundial. E tudo ruiu. Os primeiros minutos da partida deram a impressão de que o Inter amassaria o Mazembe. O time de Rotti trocou passes, avançou, criou chances, mas não conseguiu marcar. Os africanos, aos poucos, foram crescendo no jogo. E conforme passava o tempo, o Inter se perdia. O fim do primeiro tempo trouxe nervosismo. E o início do segundo arquitetou a tragédia. Cabangu fez o primeiro gol. Kaliyutuka, perto do final da partida, fez o segundo, para fechar o caixão. E o Universo Colorado entrou em estado de choque. Em Porto Alegre, a festa, quem diria, foi dos gremistas. Restou ao Inter a disputa do terceiro lugar, em uma melancolia histórica. Jogadores como Rafael Sobis e Tinga, identificados com o clube, choraram repetidas vezes na preparação para a última partida. A vitória por 4 a 2 sobre o Seong Nan, da Coreia do Sul, amenizou um tris da dor dos colorados. Naquele jogo, o goleiro argentino Abodanzieri abandonou o futebol. O Inter foi campeão mundial. Arrasou de Milão. Em um estádio novamente tomado por colorados, o clube italiano bateu uma zembe e ergueu a taça que os gaúchos tanto queriam. E no retorno a Porto Alegre, o elenco e torcedores do Inter tiveram que encarar três horas de atraso em Dubai, em uma escala imprevista na Ilha do Sal. Em 20 de dezembro, estavam todos novamente em casa. Era o fim do pesadelo. E esse foi uma zembe day, o primeiro grande fiasco de um sul-americano no Mundial de Clubes. Depois houve mais três sul-americanos tendo sido eliminados na semifinal. E eles foram Internacional, o primeiro, contra o Mazembe. O segundo foi o Raja Casablanca contra o Atlético Mineiro. Depois tivemos Atlético Nacional contra o Kashima Antars. E também tivemos aí, por último, em 2018, o River Plate eliminado pelo Al-Ai. É isso aí. Um forte abraço a todos, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam e deixem o gostei que fortalece demais aqui. Um forte abraço, falou e fui!